Fala aí Guerreiro, aqui é o Cidadão X, é galera, eu dentro de um monte de coisas que eu tenho pra falar pra vocês aqui e que às vezes parece que eu não tenho nada pra dizer em específico, ah, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo montar um plano pro canal, não tenho, só me entro aqui e saio falando e eu fico lendo alguns comentários seus e eu percebo que a galera tá muito cansada às vezes, né, dessa questão política brasileira escândalos, denúncias, corrupção, nada muda, mais esquemas, mais manobras é bom a gente ficar tendo ciência de como se comportam os políticos, porque é bom ter conhecimento sobre as estratégias do inimigo mas cansa, cansa porque é sempre a mesma coisa, então você já começa a identificar o padrão e você percebe que você não tem muito a se aprofundar, é só ficar sabendo de mais uma outra notícia é mais uma outra situação, só pra confirmar que hoje você já tá tendo um vislumbre de como funciona o padrão estratégico e tático dos políticos que dominam o Brasil, que na verdade dominam o mundo então tem gente que tá meio, sei lá, estressada ou enjoada disso tudo e pede pra falar em inúmeros outros assuntos um assunto que eu vejo, que muita gente entra aqui no meu canal, pedi pra falar é sobre iluminatis, é falar sobre os iluminatis, o que você acha e muita gente um pouquinho mais iniciada e aprofundada nesses assuntos aí sabe que tem um poder maior que influencia os caminhos da humanidade em grau maior ou menor mas tá ali presente uma força oculta ou melhor, um governo oculto pessoas com influências extremas sobre o comportamento de outras quem está por trás da montagem de todos os sistemas seja no capitalismo, socialismo seja essa falsa democracia a monarquia a estrutura de classes pô, alguém montou isso esse negócio não aconteceu naturalmente no desenvolvimento da sociedade, da comunidade alguém montou essa estrutura onde tem gente em cima que controla quem está embaixo iluminatis você percebeu que está presente em quase tudo se você parar pra pensar de verdade? se ligue a gente fala muito de conflitos no Oriente Médio tá muito em pauta toda hora tem alguma treta envolvendo algum país no Oriente Médio seja Israel seja o anti-Iraque seja lá o pessoal na Turquia na Síria na Líbia sempre tem algum país daquele com algum tipo de conflito interesse externo países invadindo países defendendo bombardeios e o que tem ali? além de ser o berço da humanidade berço do conhecimento que já foi na maioria extraído de lá já foi já sugado já roubaram tudo que podiam roubar dali o que ainda tem muito presente ali? o petróleo o petróleo que eles colocaram como a moeda do mundo o ouro negro é a fonte da economia mundial alguma coisa tem que ser a base da moeda e eles colocaram o petróleo como sendo isso e ali no Oriente Médio tem grande concentração de petróleo então eles ficam brigando na verdade quase todas as guerras da região ali tem a questão do território e tal mas no fundo se você resumir tudo a ideia é o petróleo é ter a chance de colocar a mão nas maiores reservas possíveis e os Estados Unidos tem muito disso essa ância essa ganância de dominar todo o mercado ele fica ali com a sua falsa democracia os falsos heróis do mundo invadindo provocando guerras por trás de atentados simulando estarem salvando o pessoal e na verdade eles estão invadindo provocando há conflitos é muita coisa envolvendo ali a situação e sempre em nome do petróleo porque o petróleo além de fonte da base da moeda do mundo da economia mundial porque é tão importante o petróleo porque o petróleo move a máquina de guerra além de ser dinheiro vivo petróleo é dinheiro você pode manipular o mercado a seu favor e você movimenta as suas máquinas de guerra sim aquela máquina de guerra mundial movimentada em torno disso combustível então quanto mais petróleo você tem mais dinheiro você tem para investir em equipamento militar que também usa do petróleo para se movimentar para se desenvolver para funcionar para que? para provocar mais guerras e conquistar mais petróleo olha que negócio cabuloso e quem é que faz tudo isso? quem é que bolou esse esquema? o sistema econômico financeiro mundial baseado no petróleo que está ali para você roubar de outras pessoas se você não tiver o suficiente é onde você pode manipular o mercado financeiro também onde você pode construir máquinas que usem desse combustível para guerra para extermínio para conflito cara alguém bolou esse sistema porque senão a gente estava brigando lá como os homens das cavernas brigando por causa de banana ou por causa de alguma carniça que um dinossauro maior lá matou e tal estou sendo irônico o homem não conviveu com os dinossauros mas tem uns idiotas que não entendem ironia mas é a gente estaria ainda na idade das cavernas brigando por causa de território que tem mais frutas ou menos frutas que tenha mais pesca ou menos pesca sei lá mas não a gente está brigando aqui por petróleo por tecnologia minérios especiais e alguém está movimentando isso o ouro eu fiz uma matéria uma vez no meu blog sobre o ouro o ouro era curioso porque a gente tem uma tendência a acumular ouro a procurar ouro a usar o ouro como fonte de tudo como a inspiração maior o ouro é belo o ouro é perfeito a gente precisa ter ouro 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 e existem outros minérios até mais mais caros mais raros mais importantes mas tem aquela negócio do ouro o ouro a febre do ouro e para quem conhece teoria no NAC básica sabe que o ouro tem uma importância na tecnologia extraterrestre mas aí eu estou viajando para outros assuntos aí eu comecei a falar de iluminati eu vou misturando todas as minhas teorias loucas ali que na verdade fazem parte de um conjunto só mas você percebe que essa sede essa febre do ouro que o homem tem não faz muito sentido a não ser que seja algo implantado na nossa genética na nossa mente inconscientemente sei lá acumular ouro pensa sobre isso aí e aí a gente tem também a crise dos refugiados hoje está muito em evidência muita gente deixando as zonas de guerra as zonas de conflito muito em relação a questões religiosas então eles estão ampliando sua área de atuação porque ao deixar a sua zona de conflito ali que é a sua região de moradia de sua residência ele vai para outro lugar e vai levar com ele os seus costumes vai levar com ele sua tradição sua cultura e incluir a questão da religião então se eles estão em guerras por causa da religião lá nas suas regiões originárias por que não vai existir guerras para onde eles vão se estabelecer daqui para frente você percebe que o soldado que tem aquele conteúdo radical islâmico na cabeça ele é um soldado do caos ele tende a exterminar outras religiões ele não tolera outras religiões no passado o catolicismo muita gente critica o catolicismo porque ele também era bem agressivo dessa forma questão da inquisição ele era totalmente controlador e tal mas o catolicismo foi evoluindo e abriu o leque para outras religiões protestantes evangélicas e ficou bem claro que tem uma certa tolerância de convivência entre eles apesar que eu acreditando no meu Deus vou para o meu paraíso e você acreditando no seu Deus vai para o inferno porque a sua religião talvez seja diferente da minha então você tem que ir para o inferno mesmo que seu Deus seja bondoso seja legal muito bem e você seja uma pessoa perfeita mas se você não acreditar no meu Deus você vai para o inferno e no islamismo ele acredita que você não pode nem existir nem ter essa opção de ir para o inferno só de você não acreditar no Deus deles ou nas tradições e cultura deles você já merece a morte então são agentes do caos e você criar essa artificial crise de imigração porque eles são povos que sempre estiveram em guerra você pode pesquisar estudar aí que são povos que sempre estiveram em guerra e por que agora ele tem que sair da sua região de guerra tá certo tem uma provocação externa muitos países que não tem nada a ver com aquele conflito entram ali fica aquele bombardeio muitos civis morrendo e tal mas pô crise de refugiados em massa muita gente saindo dali você tem que entender ou acreditar em mim que tem muita gente infiltrada no meio desses refugiados não só fugindo da guerra como tentando criar uma nova base de expansão da sua religião das suas crenças e não é uma crença tolerável com outras entendeu como eu disse são agentes do caos o caos é algo programado por alguém que quer desestabilizar a comunidade criar uma humanidade cada vez mais fraca e assim mais controlável faz parte do programa de alguém alguém tem essa necessidade de controlar o ser humano um ser humano um ser humano saudável um ser humano inteligente ele vai perceber que está sendo manipulado agora se ele não é unido vive em conflitos se ele não tem uma boa educação se ele é oprimido a não pensar não questionar não se levantar bom ele nem vai perceber o que está acontecendo nesse mesmo ponto você identifica a instabilidade econômica crises econômicas pelo mundo inteiro seja por questões de trabalho por questões de megas corporações dominando o mercado por questões de monopólio por questões de corporativismo tem crise tem crise em tudo que se diz a sistema financeiro por quê? o que gera essa crise? essa crise gera cada vez mais miseráveis pessoas desesperadas pessoas que fazem qualquer coisa para sobreviver porque ela foi criada dentro de um sistema que ela precisa trabalhar para ter tudo e muitas vezes é coisas que ela nem precisa mas ela precisa ter dinheiro para comprar porque ela precisa se aceitar na sociedade ela precisa daquelas coisas ou ela acha que precisa e ela é cada vez mais miserável é uma pessoa cada vez mais sem nada mais sem opções então você vai se sujeitando a coisas cada vez mais próximas da uma escravidão a gente vive num sistema de escravidão moderna por quê? por que um ser humano miserável um ser humano desesperado um ser humano sem perspectivas nenhuma cara, ele não pensa em outra coisa a não ser sobreviver e isso deixa ele cego deixa ele totalmente frágil ele fica apto a ser controlado por qualquer um que esteja acima dele um poder de influência de controle maior qualquer um percebe de novo que existe uma mão invisível controlando essa situação se você parar para pensar e pesquisar sobre esses assuntos a maioria dessas questões de crises financeiras são artificiais foram previstas foram programadas e acontecem do jeito que essas pessoas querem porque alguém se dá bem com essas crises seja ela na questão de acumular mais riquezas seja ela com a miséria criando um monte de zumbi que trabalha para sustentar os luxos deles e são pessoas totalmente controladas e submissas de novo um poder oculto maior por trás de tudo e aqui aparece também a questão das crises políticas onde o sistema político vigente em determinado estado em determinado país é forçado por uma série de questões que desestruturam o poder seja por denúncias escândalos corrupção maus dirigentes um sistema financeiro do qual a política depende também em crise e o que eles fazem a solução que eles têm é substituir o governo seja metodicamente seja tecnicamente seja através de um golpe seja uma falsa democracia eles vão substituir no governo até se adequar àquele modelo que alguém tem um interesse que fique assim aquele determinado candidato aquele determinado partido aquela determinada política aqueles projetos políticos que o cara falou no discurso aquilo é útil para alguém aquilo é um interesse maior de outra pessoa e aí eles vão moldando tudo até sobressair aquilo que eles escolheram quem? quem escolheu? entendeu? eles escolheram que sejam grandes corporações grandes empresas o sistema corporativista que eles criaram para se proteger alguém está por trás dessas escolhas políticas das mudanças de governo das mudanças de regimes e aí para para perceber para para entender Trump Síria crise política no Brasil crise política na Venezuela crise política na Argentina crise política na Europa e aí você percebe ameaças de guerras entre grandes nações Rússia, China Coreia do Norte novamente os Estados Unidos a crise do petróleo por quê? se tem tanto petróleo que está no domínio de uma pessoa só vai gerar uma crise porque é artificial interessante para ele se ele controla todo o sistema então tem várias tretas envolvidas ali e isso vai gerando incertezas dentro da humanidade o caos na comunidade conflitos civis as pessoas vão se rebeirando mesmo sem saber contra o quê ou tem vários grupos dentro da sociedade que não se toleram mais e aí tem os conflitos religiosos que vão cada vez se assinando em cima de espaço de alcance de expansão caos vai implantando o caos e quem vai se beneficiar depois desse caos do conflito da guerra total talvez um governo único mundial que venha dominar tudo criar uma falsa paz talvez eles já estejam preparados para isso preparado para o conflito preparado para o caos e preparado para um novo governo novo governo nova ordem mundial uma nova sequência de pessoas no comando uma nova ordem a ser implantada pois é cara nova ordem mundial se assemelha muito a palavra iluminati pensa sobre isso aí tudo faz parte de um grande sistema cara